Salve galera da Integral TV! Eu, Renato Cairiano, estou em férias aqui nos Estados Unidos, no estado da Flórida, na cidade de Orlando. Férias com a família, mas nunca em férias de vocês. Então, eu trouxe aqui um conteúdo pra vocês. Galera, estamos aqui na cidade, no país, que é o centro nervoso do fisiculturismo mundial. O sonho de todo atleta brasileiro é vir aqui para os Estados Unidos, treinar aqui, se alimentar aqui, tomar o que os americanos tomam e construir o físicos dos sonhos, os físicos dos americanos, imbatíveis no fisiculturismo até hoje. Agora a pergunta é, será que é fácil? Será que um atleta saindo do Brasil, vindo para os Estados Unidos, amador ainda, vai conseguir conquistar esse sonho americano? Será que ele vai vir aqui e terá portas abertas de patrocínio? Alimentação. Estados Unidos versus Brasil. Qual é a comida mais barata? Ah, Renatão, mas o americano ganha em dólar. Ganha em dólar, mas gasta em dólar. Quanto que é o salário mínimo nos Estados Unidos? Será que ele recebe por mês? Por hora? Por semana? Você vai conhecer tudo isso hoje, porque eu encontrei aqui um atleta do fisiculturismo, ainda amador, que competiu lá no Brasil. Foi campeão em sua estreia em 2015. Competiu no mesmo ano que Rafa Brandão. Foi campeão no estreantes e arriscou o sonho. Vou para os Estados Unidos. Quero ser um atleta profissional. Quero construir um físico e um dia pisar no palco do Mr. Olympia. Como é que está a vida desse rapaz hoje? Enquanto isso, eu tenho uma missão ali complicada enquanto meu amigo não chega. Tirar a mancha de uma frigideira. Fui fazer ali uma omelete. A omelete queimou. E a Tati falou para mim, você arruma essa frigideira ou vai lá no mercado comprar outra, porque nós não temos como cozinhar. Rapaz, eu elogiei essa frigideira. No dia que eu elogiei, ela grudou. Na verdade, não foi uma omelete. Eu estava fazendo uma panqueca. E aí eu atendi o Horse. Nós temos alguns projetos para 2019 que logo vocês vão saber. E acabei esquecendo a panqueca na frigideira. Estou achando que a gente vai ter que ir no mercado. Mas, enquanto essa frigideira não fica boa, meu amigo está chegando. Vamos lá abrir a porta para ele e conhecer um pouco de como é ser um fisiculturista amador aqui nos Estados Unidos. E o que vocês podem aprender ou se inspirar no exemplo deles. Vamos lá. E aí, William. E aí, Tom. Beleza? Beleza aqui na minha casa. Como é que está? Obrigado pela oportunidade de ceder essa entrevista aqui para Integral TV. Conheço você já há aproximadamente um ano e meio, praticamente. O pessoal que geralmente vem para os parques, fica nessa região, né, William? Eu aluguei uma casa, eu preferi alugar uma casa aqui. Eu acho que a casa é mais confortável para um atleta. Primeiro que eu preciso de cozinha. Da facilidade que você tem na cozinha, por causa da dieta. Isso. Segundo que eu tenho um filho pequeno, então aí fica aí no quarto, é tudo. Vim com a família. Bom, vamos bater um papo enquanto eu vou cozinhando ali. Olha, gente. Olha que interessante. Vem cá. Você usa esse arroz aqui, William? Arroz branco? É. Você usa esse arroz aqui? Esse arroz aqui é legal. Caralho. É. Gente, olha que interessante esse arroz. Ele é um arroz que fica pronto em cinco minutos. A vantagem dele não é o tempo que ele demora para ficar pronto. A vantagem dele é que você dificilmente erra. Eu coloco a água aqui, ó. Está fervendo a água. Eu coloco a água aqui. Quando essa água começar a ferver, três medidas de água para uma medida dessa daqui. Então, três medidas de água, uma medida de arroz. Eu vou colocar aqui dentro e vou tampar e desligar. Sozinho ele vai cozinhar e vai ficar pronto. Vou fazer esse arroz aqui. Vou fazer um ovo. Vamos de arroz e ovo. 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 É isso aí. Tem alguns alimentos que eu acho muito interessantes. Vamos ver esse aqui, ó. Por exemplo, ó. Olha que legal. Essa mussarela. Olha que interessante isso aqui. Mostra aqui, Gui, ó. Isso aqui é uma mussarela Que tem queijo mussarela Numa porção de 28 gramas, ele só tem 4 gramas de gordura Uma mussarela normal em 28 gramas teria aproximadamente de 14 a 15 gramas de gordura Quase 50% de gordura Esse tem apenas 4 gramas de gordura Ele tem 8 gramas de proteína e apenas 2 gramas de carboidrato Então é uma mussarela muito leve O que é interessante? Eu coloco essa mussarela no meu ovo e ela fica muito mais gostosa Eu acho que uma das coisas que eu identifico aqui nos Estados Unidos Que o Brasil ainda precisa evoluir São alimentos que ajudam na dieta Exatamente Igual esse queijo tem esse cheddar Você pega esse leite aqui, leite de amêndoas Ele tem 30 calorias apenas por porção Só 30 calorias Aí você fala Renato, mas no Brasil também tem leite de amêndoas Mas é muito caro Isso aqui é o preço do leite de vaca aqui nos Estados Unidos É praticamente o mesmo preço É mais barato Mas... Teoricamente? Teoricamente Porque aí a gente vai avaliar a questão da alimentação básica Vou preparar aqui a minha comida Depois a gente vai bater um papo com ele Vocês vão acompanhando aí o meu preparo Vamos ver o que dá Vamos ver o que dá Vamos ver o que dá O que dá Falado, Renato A gente vê, Renato A gente vê, Renato A gente vê, Renato A minha academia que eu treino é oito minutos também de carro Então ali é uma área boa Você chegou aqui em que ano? Cheguei aqui em... Faz dois anos atrás Vai fazer agora em fevereiro Em 2017 que eu cheguei aqui Chegou aqui pra trabalhar com o que? Então, Renato Cheguei aqui todo brasileiro, né? Pra tentar a vida Uma vida melhor nos Estados Unidos Principalmente com relação com o que a gente vive Que é o bodybuilding Que sempre foi meu sonho E ainda é E achei que aqui Chegando aqui seria mais fácil Só que na realidade não é Sua primeira competição foi em quanto? Minha primeira competição foi em 2015 Lá no estado de São Paulo Onde eu morava Competição estreantes paulista O quinto campeonato Foi no estreantes? Foi no estreantes 2015? 2015 Compretei lá no Bradesco? Exatamente Lá no Bradesco Qual categoria? Categoria júnior Na época eu tinha 21 anos Eu tinha 21 anos 21 anos? É E aí competi Foi na primeira competição No ano do Brandão? No mesmo ano Na categoria júnior Quem ganhou? Na categoria júnior Fui eu que ganhei Você foi campeão? Consagrei campeão nessa categoria E no paulista Que foi o final de semana seguinte Que o Brandão inclusive subiu Eu pensei bem E achei melhor não ir Até porque tava recente Porque eu tava com essa ideia De me mudar pros Estados Unidos Quis ter uma experiência E aí só fiz o campeonato estreante E vim pros Estados Unidos Logo em seguida Você falou pra mim Que você aprendeu a treinar pose como? Meu, comecei Galera, tem 21 anos, né? Comecei a treinar Pensar em bodybuilding mesmo Em competição Faz uns 6 anos que eu treino 7 anos que eu treino, Renato Vai completar E aí No meu terceiro ano de musculação Que eu comecei a me interessar mais Com bodybuilding em si Competições E quando eu resolvi competir Eu tinha como atleta Como visão Quando eu joguei no YouTube Competição de bodybuilding Júnior até 85kg Apareceu Rafael Brandão Foi o que tinha sido campeão Aí, Rafa Inspiração Você foi pra ele, hein? Foi inspiração pra ele Que legal Isso em 2015, certo? Foi em 2015 Aí eu fiquei mais um ano Treinando Mas sem guisar competição Porque uma mudança de país Assim, é complicado Não dá pra ser feito de última hora Então aí eu vim junto com a minha família Bom 2015 William foi lá Competiu Exatamente Ganhou estreia antes Subiu no palco Falou assim É isso que eu quero pra minha vida Eu quero ser um atleta do fisiculturismo Eu quero ser um bodybuilder Aí veio o sonho Poxa Se eu quero ser um bodybuilder E eu tinha Eu tenho a oportunidade De morar nos Estados Unidos E trabalhar E me preparar lá Eu acho que eu vou Chegar lá E aí você Encerrado a sua competição de estreantes Malicuia com a família Direto pra cá Chegamos aqui E... Primeiro emprego Primeiro emprego que eu tive aqui Foi de cleaner O que é isso? Cleaner Eu trabalhava pra uma empresa De... Casas de vacation Turistas Casas igual essa daqui Exatamente E é feita pra... Pra locação de turista Exatamente E eu... Fazia a limpeza dessas casas Esse foi meu primeiro emprego Nos Estados Unidos Fazendo faxina Fazendo faxina No Brasil você... Estudava? Você fazia alguma coisa? Eu estudava no Brasil Sou formado em educação física Você é formado? Aham E aí veio pra cá Primeiro emprego Trabalho na faxina Trabalho na faxina Não demorou muito tempo Porque eu precisava de... O que eu queria realmente Ir atrás do meu sonho Que é o Morumbi De competir nos Estados Unidos E... Diante da situação Eu não sabia não falar inglês Não falava inglês fluente Na época já... Na época não falava inglês fluente também Procurei outra coisa E achei uma vaga disponível Na construção civil Aqui nos Estados Unidos Construção civil Exatamente E aí já trabalhei dentro de casa Mas o foco mesmo com... Cartete Com cimento Fora de casa Drives Mas hoje o que eu faço Trabalho no brick Brick é aquelas espécies De paralepípedo Aquelas pedras grandes Que vai montando Igual um quebra-cabeça Vão pivando Exatamente Isso Pra formar ruas Essas coisas Exatamente Trabalho pesado Demais Isso que eu ia te falar Trabalhar montando isso É no sol É debaixo do sol Debaixo de chuva Das seis da manhã Até a... Dependendo de onde for A localidade do trabalho Geralmente das seis da manhã Às seis da tarde Mas aí fica até sete Sete e meia Exato, hein? Pesado Tó, você tinha um sonho Ser bodybuilder Precisava trabalhar Ganhar dinheiro Pra se sustentar aqui Exatamente Trabalhando das seis horas da manhã Às seis horas da tarde Com obra Montando paralepípedo Carregando peso Como é que fica o físico? Eu cheguei aqui com 108 quilos Hoje eu tô com 92 Então não há perca de peso aí Razoavelmente, né? Por conta dessa rotina Debaixo de chuva Debaixo de sol Alimentação Fica difícil de conciliar os horários Então... Uma realidade diferente Totalmente Na verdade Eu acho que Você teve um choque Essa realidade que o William Tá mostrando pra vocês Eu já tive uma conversa com ele O que aconteceu? Existe sonho E existe realidade Muito se mostra A nível de sonhos Na vinda dos Estados Unidos Óbvio Existem pessoas que vêm pra cá E que constroem rapidamente Uma história de sucesso Mas essas são as exceções Na regra Você vem pra cá E vem trabalhar duro Eu tenho amigos meus Que vieram pra cá Trabalhar de Uber E trabalham de 14 a 16 horas por dia Porque senão Não conseguem fazer dinheiro O custo de vida aqui também é muito alto Quanto uma pessoa ganha em média por hora aqui? 8 dólares e pouco? 8,75 8,75 por hora As pessoas aqui não recebem por mês É diferente, né? O brasileiro tá acostumado a um salário mensal Como é que um americano Um brasileiro Como é que um americano paga? Aqui a gente costuma receber de semana Semanal ou de quinzena Mas geralmente são de semanal mesmo e... Se paga por hora? Se paga por hora Ou seja, quanto mais horas você trabalhar Maior o seu salário Exatamente Não é igual no Brasil Ah, eu trabalho das 8 às 6 Tenho uma hora de almoço Ganho tanto por mês Não Aqui se você trabalhar das 8 às 6 Você vai ganhar X Se você trabalhar das 8 às 8 Você vai ganhar Y Se você trabalhar das 8 à meia-noite Você vai ganhar duas vezes o Y Sim, exatamente isso E aí é o que você é obrigado a fazer Você tem que trabalhar 12 horas por dia Pra conseguir Contribuir em casa Exatamente Pra pagar as contas Manter a tua alimentação E manter a tua vida Buscando atrás o que eu sempre quis, né? Que é o fisiculturismo Exatamente É verdade que tem muito atleta pró Que compete no Olimpia E que tem seu emprego normal Trabalha o dia inteiro E que nem patrocínios existem Isso é verdade Você vê um monte de se inclusive encontra dentro da academia Eles trabalhando na área, óbvio Mas dando aula pra outras pessoas Treinando outros atletas Ou seja, não vivem só do esporte Que é o sonho de todo atleta profissional Todo atleta Todo atleta profissional Ele tem um sonho Viver do esporte Por quê? Porque aí ele aumenta o nível de dedicação dele Exatamente Você não gostaria de de manhã acordar Fazer seu cardio de jejum Voltar pra casa Preparar as tuas próprias refeições À tarde fazer seu primeiro treino À noite fazer o seu segundo treino Poder trabalhar uma miofacial Uma vez por semana Fazer um trabalho de alongamento diário Isso demanda tempo Demais E aqui também demanda tempo Pra você conseguir essas coisas Tempo é dinheiro Foi o que você falou Aqui nos Estados Unidos tem que é dinheiro Aqui tem que é dinheiro Cara te paga em hora Tempo é dinheiro Bom, pessoal Minha bilhete tá ficando pronta Você viu a quantidade de queijo que eu coloquei lá? Coloquei bastante queijo Mas ela vai ficar light Porque esse queijo quase não tem gordura E vai ficar gostoso E meu arroz? Como é que tá? Ixi Tá indo Tá indo Vou tampar ele aqui pra soltar um pouquinho Daqui a pouco ele tá quase pronto Pessoal, vou convidar vocês Vou convidar o William Pra uma missão Vamos no supermercado Vamos no Walmart Supermercado mais barato que tem aqui nos Estados Unidos Vamos comprar 10 alimentos básicos que um atleta utiliza Aí no Brasil Aí no Brasil ou aqui Aveia, frango, ovo, carne, pão Coisas básicas da alimentação de um atleta Que construa o físico Um cara que come bem Vamos ver o preço Todos os Estados Unidos Vamos converter ele em real e vamos converter ele em dólar Uma pessoa que trabalha 10 horas por dia aqui nos Estados Unidos Pesado 10 horas por dia seria das 8 da manhã às 7 da noite Porque tem uma hora de almoço Pessoal que trabalha 10 horas por dia De segunda a sexta aqui nos Estados Unidos Quanto ela vai ganhar no mês Quanto é o custo de aluguel De alimentação Quanto custa uma academia aqui Vamos tentar descobrir se o custo de vida americano E o custo de vida brasileira é tão diferente assim Eu ouço muita gente falando que a comida nos Estados Unidos aqui é muito barata Não sei não Vamos conferir isso certinho pra ver se a comida realmente é muito barata Tá bom? Enquanto eu termino minha comida Vocês esperam um minutinho aí Que nós vamos ao supermercado E vocês vão conosco No começo do vídeo eu disse que era impossível errar o arroz Mano, eu errei o arroz Caramba, mano Tá sobrando água no arroz Retire o que eu disse Ele é quase impossível errar Eu consegui isso O maior problema nos Estados Unidos se chama sódio, gente O americano gosta de sal Tudo aqui é muito carregado no sal Então o que eu faço? Evito alguns alimentos aqui Eu tô usando dois envelopes de H2 out por dia Um a cada dois litros de água Essa garrafona térmica aqui Não pôde trazer meu galão da tal É que eles estão ficando nessa garrafona térmica Um envelope de H2 out Dois litros de água A tarde novamente Tomando cinco litros de água aqui Pra evitar a retenção Às vezes a gente acha que a gente tá gordo E a gente não dá gosto A gente tá retido Ó, ó, ó Tá bonito Então, Lívia Todos os brinquedos funcionando bem Nada quebrado Eu acho que é isso que encanta o brasileiro Quando ele vem aqui ao turismo, né Ver as coisas funcionando Tudo muito organizado Aquelas academias com aqueles equipamentos fantásticos Você vai na loja de suplementos Tudo quanto é tipo de suplemento Eu acho que isso encanta Mas eu sempre digo pros meus amigos Existe muito a questão de você vir pra cá Pra passear E vir aqui pra morar Pra viver Pra ganhar dinheiro aqui Pra trabalhar aqui Quando você tá passeando Quando você tá viajando É fácil Você tá curtindo a vida Então, vir aqui pra gastar dinheiro É uma delícia Você vai pra academia Você vai pro parque Você anda de carro Você passeia Tá bom Mas é a pessoa que acorda todos os dias de manhã Pra vir aqui trabalhar Principalmente um atleta como você Que precisa de rotina, né Eu sempre digo pra todo mundo Atleta vive de rotina Quando você tem uma vida que não tem rotina Você começa a se distanciar do esporte Você começa a se distanciar do esporte Porque o esporte é o que? Esse esporte É todo dia Então é acordar de manhã no mesmo horário Fazer as refeições no horário certo Ter um horário certo pro treino Ter um tempo de descanso adequado Você precisa descansar Permitir que seu corpo se recupere do treino Você falou pra mim que você trabalha com construção civil Colocando o paralepípedo no chão O que que esse trabalho acabou atingindo você a nível de físico? Quando eu cheguei aqui Primeiramente o meu peso, né Que já foi um absurdo Acima de 100, né? Acima de 100 quilos Hoje eu já tô com 92 Conforme eu fui trabalhando nesse parte de brick Especificamente o nome é brick Essas paralepípedos Eu tive uma lesão que foi difícil pra eu achar o que que era Que foi o deslocamento do meu sacro Então eu não conseguia treinar a perna direito Você trabalha assim, né? O dia inteiro curvado O dia inteiro assim, né? Com cargas É movimento repetitivo E com cargas elevadas Então acabou... 12 horas por dia fazendo isso? Exatamente, debaixo desse sol que tá fazendo agora Você acabou tendo uma lesão Nessa região baixa do lombar aqui No sacro aqui Essa parte baixa Te impediu quanto tempo de treinar a perna? Eu fiquei 4 meses sem treinar a perna Indo umas 3 vezes por semana 2, quando eu conseguia Porque até pra sair da cama doía E não podia parar de trabalhar Não tinha outro emprego? Exatamente, não E aí foi quando eu procurei um quiropraxista Aqui nos Estados Unidos Me ajudou, graças a Deus E quando ele viu, ele falou Meu, eu não sei como que você tá andando ainda Aí foi quando eu me encaixou E foi recuperando, né? Exatamente, aos poucos agora Foi aos poucos também Fui voltando a treinar a perna E já tô bem melhor, graças a Deus Quer ver, eu vou pedir pro Maurício Que é o nosso editor Colocar algumas imagens De como é que ficava a sua mão Depois de um dia de trabalho, né? Dá uma olhada nas mãos aí Do William depois de um dia de trabalho E tenta imaginar depois Ele puxando o ferro Ali num treino de costas Com as mãos castigadas desse jeito É difícil Vamos no mercado Vamos tentar descobrir Quanto é que custa a sua alimentação Como atleta aqui nos Estados Unidos Vamos lá? Bora lá Nós estamos aqui no Walmart Chegamos agora aqui no Walmart, né? O Walmart tem um problema, pessoal É o mesmo problema dos supermercados no Brasil Nós não podemos gravar Então o Gui não vai poder entrar conosco aqui Com a câmera profissional Mas eu tenho um celular Um iPhone Que tem uma boa recepção de sinal O que eu vou fazer? Eu vou gravar os preços e os alimentos E aí o Maurício na hora da edição Vai encaixar isso legal A conversão em real Quanto custa? Por exemplo Uma dúzia de ovos aqui nos Estados Unidos em reais E quanto custa em dólar Em cima de um salário mensal De uma pessoa que trabalha aqui Ganha em dólar Vamos ver o custo de vida Se vale a pena Pessoal, brócolis Todo atleta usa brócolis Esse é o preço por libra Um dólar e noventa e oito Coloca aí que uma libra tem mais ou menos Quatrocentos e cinquenta gramas Batata Esse pacote com cinco libras Cinco libras Aproximadamente dois quilos Para três dólares e quarenta e sete Boa e velha batata doce Soltinha assim a granela Cada quatrocentos e cinquenta gramas Seria uma libra Noventa e oito centos Banana Todo atleta precisa de banana Cinquenta e seis centavos Cada libra Se liga isso aqui, pessoal Isso aqui é vagem Salgadinho de vagem Mas ele é baixo sódio Interessante que ele tem muita proteína A quantidade de proteína dele Aqui, 5 gramas de proteína Em 22 Em 28 gramas 5 gramas em 28 gramas Bastante vitaminas Bem legal Tem outros tipos de vegetais Aqui na forma de salgadinho Mas o sódio dele é baixo Eles colocam bastante potássio Para ajudar no sal Muito bom Você que gosta de beterraba Salgadinho de beterraba Mano, não dá para imaginar Se isso aqui é bom, viu? Mas aí, ó Um stand só de salgadinhos De vegetais Carne é um negócio aqui interessante O pessoal não necessariamente Separa a carne por tipo Patinho, alcatra Mas é mais pela concentração de gordura Olha essa, ó 4% de gordura apenas Uma carne muito magra Então essa carne magra aqui Que é a carne ideal para um atleta Está custando 12 dólares e 52 centos 12 e 52 Em um pacote Com 2,25 libras Está aí, pessoal Um pacotaço De 10 libras Só de peito de frango Seriam quase 5 quilos De peito de frango 19,83 dólares Esse pacotão aqui, ó Peito de frango congelado Pronto para fazer Cuidado aqui para vocês, ó Isso aqui é peru Peru moído Igual carne moída tem Peru moído, ó 7% de gordura Você faz na panela Igual carne moída Só que é peru Pacote grande Bem parecido com aquele Que nós temos no Brasil Totalmente integral Boa distribuição calórica Baixa o sódio Uma quantidade boa de proteína 5 gramas de proteína por dose Com integral aqui 4 dólares e 28 Esse pacote O Will falou para a gente Que um arroz bom É esse arroz jasmine Aqui, um arroz branco Pacote com 20 libras Vamos dizer aí Mais ou menos Um pouco menos de 10 quilos 9 dólares e 96 Esse é o preço do arroz Pessoal, macarrão Esse é o macarrão básico deles Esse aqui, ó Esse é o padrão básico 454 gramas, né Que é uma libra Tá custando 1 dólar e 38 Esse pacote de macarrão Esse era o mais em conta Vendigo Aqui é uma loucura Aveia com açúcar Aveia sem açúcar Aveia adoçada Vamos para o básico Aveia básica Esse potão aqui, ó Do bom e velho quaca Aqui tem quanto? Quanto tem aqui, Will? 2 libras 2 libras Quase Quase um quilo de aveia aqui Quase um quilo de aveia Preço Da aveia 3 dólares e 98 Água é vida Para um bom atleta Garrafão de 3 litros de água Aqui custa 1 dólar 1 dólar Um garrafão de 3 litros de água Eu falei para vocês, pessoal Que legal, ó Cheddar Queijo cheddar Fat free Olha aqui, ó Quantidade de gordura Zero Quantidade de carboidrato 2 gramas em 28 apenas Olha a quantidade de proteína 9 gramas Proteína do leite Isso aqui Faz falta no Brasil Interessante, ó O Gui acabou de me mostrar aqui Tem um setor aqui Só de marmita No Walmart Ele tem uma boa distribuição calórica Taxa baixa de gordura Carboidrato e proteína Alinhado O Gui falou uma coisa muito interessante, ó O molho Fica embaixo Se você quiser usar o molho Você usa Se você não quiser Você não usa Olha, tudo mais bonito aqui, ó Frango Com abacaxi e arroz Tem macarrão com frango Tem carne Bem legal, hein? 60 ovos Essa cachona aqui, ó 60 ovos 5 dólares e 24 5 dólares e 24 60 ovos Se você é um bom bezerro e gosta de leite Isso aqui, ó Um galãozão de 3,78 litros Custando 3 dólares e 48 centavos Esse tem que ter o reduzido de gordura, tá? Apenas 2% de gordura O galão que me mostrou Triplo Zero Misturo esse iogurte Com Ou o nosso Iso Triplo Zero Ou o nosso Iso H2X Uma delícia O preço desse potão aqui, ó 907 gramas de iogurte 3 dólares e 78 centavos Tilápia No Brasil é complicado fazer dieta com tilápia Por causa do custo Vamos ver se aqui é mais fácil Pacotão com 4 libras Aí, ó 1,81 quilos Quase 2 quilos 13 dólares e 48 Pacotão com quase 2 quilos de lá Interessante, pessoal Talvez vocês não consigam observar Mas ela é embalada uma a uma Aqui dentro Elas estão em sacadinhas Uma a uma Vendo esse pacotão aqui, ó Chegamos em casa do supermercado O Maurício vai colocar a relação De algumas coisas que nós compramos Preço em dólar Preço em real Pra vocês terem uma ideia Só aí, pessoal Um pouco do conteúdo aqui pra vocês Eu estou de férias Mas nunca em férias de vocês Quem gostou do vídeo Deixe um like Aguarde o próximo capítulo aí Que tem mais aí Tá bom, Will? Obrigado por me Obrigado a você Valeu Then Música 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 Música